Fala galera, hoje a gente tá aqui na cidade do Paulista, eu acho que é cidade do Paulista, não é de não, mas enfim, a gente tá aqui no festival Game Norte, vou tá mostrando pra vocês um pouco desse evento que tá bem legal e com muita coisa retrô, com muitos jogos aí pra galera comprar aí pra coleção, então vamos nessa. Aqui no festival Game Norte aqui ó, começou agora o evento e eu tô filmando agora porque é quando tem as coisas né, ó, muita coisa aqui ó, boneco, everdrive, muita coisa aqui, Nintendo 64 na caixa, jogos, controles, fontes, muita coisa mesmo aqui. Aqui tá meu amigo Nilmar, Nilmar tá aqui ó, forte aqui no festival Game Norte, né, com muita coisa também trazendo aí pra gente aqui ó, muitos jogos aí ó, muitos jogos mesmo, Playstation 1 aqui ó, na caixa, né, completinho, europeu aqui ó, Mortal Kombat, PC Engine com Everdrive aqui galera, top também ó, PC Engine, você que curte aí um PC Engine, tem aqui PC Engine Playstation 3 aqui ó, vê, edição Metal Gear 4 cara, isso é coisa rara, é fino amigo, isso é fino amigo, né, muita coisa da hora aqui no festival Game Norte, DJ, tem DJ aqui hoje galera, DJ, DJ, games aí, a galera tá montando aqui ainda, como eu falei, mas tem gamers aqui pra galera jogar, se divertir, farofa de suco ali ó, meu amigo Gabriel, aí alô, é, tamo aqui, tamo aqui, tem fliperama, os meninos jogaram, tá ali meus dois meninos jogando fliperama, mais tarde vai ter campeonato e tudo mais aqui, e aqui tem filmes, games e variedades aqui, também no festival Game Norte, com nosso amigo Rafael Dias, games e variedades aí, tem canal no YouTube, faz gameplay direto ao vivo, né, então, saca aí o que ele trouxe aí ó, DVD, filme, anime, mangá, livro, jogos, né, tem de tudo um pouco, meu amigo, John Games também aqui, com a parte de portátil dele aqui ó, bastante jogo de portátil John Games ali ó, bastante jogo de portátil, e é isso aí galera, tá começando agora o festival Game Norte, aqui tem alguns, alguns quadros aqui também ó, umas bolsinhas, uns tazosinho ó, e aqui tem mais uma banquinha aqui também ó, ó, um controlezinho, né, transparente, é genérico né, mas tá bonito ele, viu, tá bonito, Playstation 3 é edição do God of War, God of War, tem um bocado de jogo de Play 3 aqui, portátil também, jogos de portátil, ah, tá top, tá top, nosso amigo professor, fala professor, isso aí, nosso amigo Gilberto aqui também ó, com alguns jogos aqui, algumas coisas pra vender, que ele trouxe, né, tem controle de Play 2, tem jogos ali de Play 2, controle de Play 2 aqui também ó, nosso amigo Gilberto aí ó, é isso aí, olha ó, Neo Geo AES na caixa, meu irmão, esse tá padrão, velho, tá padrão, aí ó, segura aqui, festival Game Norte, Neo Geo AES na caixa, tem o Gold aqui também, e tem o da época né, meu irmão novo, velho, tá novo, 5 mil o cara tá pedindo, 5k, top demais, velho, tá vendo ó, tá aqui meu amigo, Júnior Brau, Júnior Brau, Júnior Brau tá aqui também, e trouxe um bocado de coisa aqui pra vender ó, um monte de coisa pra vender aqui ó, Júnior Brau, Júnior Brau, se você quiser comprar alguma coisa dele, perdeu aqui o Festival Game, tá aqui ó, Instagram e WhatsApp, Júnior Brau, pode comprar, que aqui é garantia, meu velho, aqui é garantia, meu amigo Danilo, tá aqui ó, né, Luizinho aqui também, é, Street Games, Street Games na área, é, olha ó, vem de bora, é Festival Game Norte, se você quiser comprar alguma coisa dos caras, não veio aqui, tá aqui, contato dos caras aqui ó, é só mandar mensagem aí, tá aí, muito massa ó, controle original, God of War, jogos de Mega Drive aí, a Folly, Playstation 2 Fat, GameCube, um monte de coisa massa, velho, Olha ó, zero bala, Neo Geo, zero bala mesmo, velho, opa aí mesmo, coisa linda, é fino, tá fino, esse tá fino, opa aí, novinho, pô, novinho, Neo Geo aqui, meu amigo Fred, vendendo aqui, Olha que negócio interessante, tem um projetor, já com retroarque, pegando o controle aqui ó, e jogando na tela, top demais, velho, já com retroarque aqui, cheio de jogo, e aqui tá a galera aqui ó, Festival Game Norte, bombando aqui, é uma das maiores feiras aí, de games antigos, aqui em Pernambuco, Pernambuco, e é isso aí galera, vamos incentivar essa cultura game aqui no estado, Aqui ó, aqui ó, tá tendo promoção relâmpaga aqui ó, Nintendo Switch Lite aqui ó, R$ 799,00 com seis jogos já, na JB Games aí ó, R$ 799,00 aí ó, para quem quiser, seis jogos já, top demais, JB Games, Ele é travado, já tá com seis jogos já, na memória, né, que o cara comprou e deixou aí, já na continha, bonitinho, R$ 800,00, R$ 800,00, R$ 800,00, R$ 800,00, R$ 800,00 aqui ó, para a galera aí, Street Fight 6, Street Fight 6, Se liga nesse Mega Drive, velho, olha como ele tá, novo meu amigo, como ele tá novo, Como ele tá novo, 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 parece que saiu da loja agora, velho, eu não tô conseguindo nem colocar de volta, olha que Mega Drive lindo mesmo, esse tá bonito, esse tá bonito, olha, novo, zero bala, velho, vê mesmo, novinho, Mega Drive japonês, só aqui, Festival Game North, novo, zero bala, fonte original, controle original, top de linha, o Draco, parofa aí ó, Fala galera, ontem a gente teve o Festival Game North, né, e lá, a gente teve, cara, foi muito da hora, muito da hora mesmo, teve várias bancas lá de games, e coisa do tipo, muito console da hora, né, o gel, muita coisa top mesmo, Mega Drive semi zero, tava, um negócio, né, tava, tava bacana, tava muito bacana o evento, né, eu cheguei a postar algumas fotos lá no Instagram, postei algumas fotos também no meu status do WhatsApp, né, e eu também, é, levei algumas coisas pra venda, tinha, eu não tô podendo pegar muito peso, aí levei meus, meus, filhos pra me ajudarem, minha esposa também tava comigo, e a gente chegou a levar algumas coisas aí também, pra colocar a venda lá, e, como de costume também, acabei adquirindo algumas coisas lá, que eu vou tá mostrando pra vocês, eu saí do evento um pouco mais cedo, não tive condições de postar o vídeo no mesmo dia, porque eu saí do evento cedo, porque eu tava sentindo muita dor, eu tenho uma artrose, e minha coluna ontem, ela deu uma travada, ontem à tarde, eu tava lá no evento, a coluna tem uma travada boa, e eu saí de lá diretamente pra ir pro hospital, então, eu até saí um pouco mais cedo de lá, eu não tô me sentindo muito bem, inclusive tô, tomando medicamento que ele é forte, aí me deixa um pouco grogo também, eu fiz até um vídeo, né, pra poder postar ontem, dizendo porque não ia ter o vídeo, mas eu tava tão grogo, que eu nem postei, eu tá, eu me sinto meio, meio grogo aí, por conta desse medicamento, e, não tive condições de postar, o vídeo, no caso ontem, né, hoje eu ainda tô com a coluna meia travada, tá doendo ainda, mas eu tô tomando, como o medicamento é muito forte, aí, as dores, elas diminuíram um pouco, ainda dói, se eu não consigo esticar o pescoço, nem nada, é, teve uma hora lá que o, é, a enfermeira, veio falar comigo, né, pra poder pedir pro médico, colocar uma, uma coisa no pescoço, só que, o que acontece, o médico percebeu, que, quando eu estico, dói, aí, e o negócio é deixar esticado, eu ia ficar sentindo muita dor, e aí, ele decidiu, não, não, colocar, né, não, não vou colocar não, porque ele tá sentindo dor, aí, quando estico, então, é bom, que ele, deixe numa posição mais confortável, né, e aí, acabou que não colocou, esse, esse negócio lá, mas, ele passou uma medicação, que tá, fazendo efeito até demais, eu tô, é, sonolento, meio grogue, tá difícil, mas, vamos lá, galera, eu vou tá mostrando pra vocês, não vamos tá, com muita ladainha, eu vou tá mostrando pra vocês, o que, de fato, eu peguei lá, né, eu acabei pegando ali, com meu amigo, o Thiago, inclusive, eu queria agradecer ele, ele, é, me trouxe, queria agradecer muito aí, a ele, ele pegou as coisas, tudinho, trouxe, pra casa, então, queria agradecer muito aí, a Thiago, por essa força, né, que ele me deu, dele já, né, ele me deu uma força enorme aí, e aí, eu comprei, né, na verdade, eu fiz um rolo lá com ele, aí, eu peguei essa Final Fantasy, internacional, Final Fantasy 7, internacional, tem um tempo, eu tava querendo, pegar essa Final Fantasy, mas, ela me deixava, com uma certa dúvida, né, é, pelo fato dela ser internacional, eu ficava pensando, se ela teria, a linguagem em inglês, eu não cheguei, a fazer teste, ainda nela, e, não sei, se ela realmente, de fato, tem a linguagem em inglês, eu peguei lá com ele, tá bem, novinha, ela sim, né, o aspecto dela, tá bacana, o disco 1, eu até mostrei lá, ele na hora, ele disse, tá um pouquinho riscado, mas, aquelas mídias pretas, não é também, aqueles arranhões, significativos, né, mas, uns arranhões, superficiais mesmo, ali, de uso, de pano, essas coisas, o disco 1, acho que é o que mais, tá assim, agora foi aqui, da nossa, que não tá, ele tá fechando, fechou, e aí, tem também, aqui, o, o outro lado, né, que ele tem, ele tem um disco, aqui, que eu não sei o que é, eu vou dar uma olhada, pra ver o que é isso, Perfect Guide, tem um manual, tá completinha ela, e, em seguida, aqui, tem um disco 3, é, deixa eu ficar, um pouquinho aqui, que às vezes, o cara esquece, dá uma dorzinha fina, tá um pouquinho mais reto, aqui, deixa eu tirar o manual, aqui, tá aqui o manual, tá vendo, o manualzinho, aí, do, do game, e aqui, aqui a parada, tá mostrando muito bem, não, mas, tá indo aí, gente, e quando eu estico, assim, dói, dói, então, um pouquinho ombro, também, aqui, se eu, fazer muito, eu levantei um pouquinho o braço, aqui, eu senti, que ele deu uma fisgada, assim, eu vou tá evitando, galera, eu vou tá tentando mostrar, com a mão, mais com a esquerda, que também, não tá muito boa, não, eu fraturei a costela, tá um negócio, absurdo, a gente vai melhorar, eu peguei aqui, com o Freddy, esse jogo, F1 Pilot, eu paguei nele, aí, 160 reais, né, do PC Engine, a Ucard, esse jogo, eu tava querendo, pegar ele, de fato, e, eu só não sabia, se ele era bom, né, aí, eu peguei lá, com ele, pelo que eu vi, lá na internet, ele parece ser um jogo, bem bacana, bem da hora, né, mas, é, vamos, vamos ver, né, se realmente, ele é bom, ou não, tá mostrando aqui, pra vocês, tá bem conservado, bem conservado, mesmo, vamos lá, um Pilot, e, peguei também, com o Tiago, isso aqui, né, que é o Bruce Lee, o jogo do Bruce Lee, lá, em Ucard, né, peguei com ele, o jogo originalzinho, ó, o jogo original, também, pra vocês, aqui, caiu, a capa, e, vou tentar pegar ela aqui, rapidinho, porque, também, abaixar assim, de vez, é complicado, e, aqui, tá, o card dele, bem novinho, também, vem com esse, faz porzinho aqui, bem novinho, também, ó, bem da hora, teve mais a cereja do bolo, ali, eu peguei, achei da hora, demais, na minha opinião, foi a cereja do bolo, tá mostrando aqui, pra vocês, também, é, porque, eu vou ter que me virar, um pouquinho, eu vou pegar aqui, e vou estar mostrando, pra vocês, beleza, bom, o que foi a cereja do bolo, pra mim, lá, assim, fora os jogos, que eu tava querendo, ali, né, eu peguei, aqui, o, esse controle, PC Engine, peguei lá, com o Fred, também, mesmo cara, que me vendeu, o Fórmula 1, inclusive, queria agradecer, aí, a ele, por tudo, que ele fez lá, pelo preço, que ele fez lá, né, pra mim, né, eu agradeço, demais, aí, os jogos, que ele me vendeu, o Fred sempre foi um cara, muito parceiro, muito gente boa, né, já peguei, muita coisa, assim, algumas coisas, com ele, eu já peguei, e algumas coisas dele, né, que ele vendeu, pra outra pessoa, e acabou passando, aí, pra mim, então, ele é um cara, bem parceiro, né, queria agradecer, aí, a ele, por isso, o meu amigo Fred, ele me vendeu, aqui, ó, dois controles de PC Engine, né, todos os dois, aí, saíram, aí, por 250 reais, né, cada controlezinho, desse aí, saiu a 125 reais, pra tu ver o preço, que eu peguei, lá, nesses jogos, da feira, das pulgas, né, então, eu comprei logo, os dois, ele tem controle, até na caixa, lá, mas, eu, queria só, um controlezinho, pra ter de reserva, aqui, porque eu jogo, muito ele, né, e aí, eu queria pegar um controle, mais, pra ter de reserva, aí, acabei comprando, esses dois controles, aqui, com ele, eu, até, achei engraçado, teve uma hora, que eu fui olhar, pra ele, pra pedir o Pix, né, quando ele deu o preço, né, quando ele deu o preço, ele fez, eu fui olhar, pra ele, assim, pra pedir o Pix, e aí, ele achou, que eu ia pedir desconto, né, aí, ele pegou, pra mim, assim, ficou olhando, assim, pra mim, é o menor preço, do que eu sei, amigo, eu tô olhando, pra você, pra pedir o seu Pix, só, que eu não vou pagar preço, não, mas, é um cara, gente boa demais, velho, muito obrigado, meu amigo, Fred, não é só, porque ele fala, uns preços legais, porque o preço dele, é muito da hora mesmo, só, pra ter ideia, ele vendeu lá, um Neo Geo, né, AIS, com, cartucho, é, na caixa original, um controle adicional, na caixa original, com preço da hora, o Neo Geo, tava lindo, tava lindo demais, e ele chegou aí, vender com preço bem da hora, esse Neo Geo AIS, então, foi muito bom, Festival Game North, ontem, foi muito legal, queria agradecer aí, seu Marcos, né, pelo espaço, pelo, pela recepção, né, tinha segurança, lanchonete, tinha um monte, de coisa assim, que fazia com que você, ficasse lá dentro, né, tinha videogame, na exposição, pra galera jogar, fliperama, né, e por aí vai, foi um evento, muito legal, infelizmente, eu não pude ficar, até o final, tava sentindo, muitas dores, e, acabei, de lá, tive que ir pro hospital, mas, mesmo assim, foi muito legal, na minha opinião, né, espero, ir pro próximo, o próximo evento, que a gente vai, é pra Feira das Pulgas, que vai ser agora, dia 15 de dezembro, então, coloca aí, na tua agenda, 15 de dezembro, Feira das Pulgas, não perde essa data, que também, vai ser muito legal, né, a gente, esse evento, da Feira das Pulgas, a gente vai pra, nossa, quarta edição, da Feira das Pulgas, e, cada vez mais, que, que tem uma edição, sempre aumenta, sempre tem muita coisa, sempre tem muita agenda, então, aproveita, Feira das Pulgas, dia 15 de dezembro, já deixa aí, agendado, e, o próximo Festival Game Norte, a gente não tem data ainda, mas, a gente também, tá pensando em fazer ali, entre dezembro e janeiro, então, vai se organizando aí, que é pra poder, é, participar desses eventos aí, que vai ter, e dar essa moral, essa força aqui, pra dentro do estado, que é um estado, que merece, né, ter esses eventos, pela quantidade de gamer, que a gente tem, pela quantidade de retro gamer, pela quantidade de colecionador, que a gente tem aqui, dentro do estado, então, Feira das Pulgas, né, 15 de dezembro, Festival Game, não tem data ainda definida, mas, a gente vai, definir aí, uma data, foi muito bom, queria agradecer aí, a todos vocês, que participaram, muito legal mesmo, e, queria agradecer a galera, que, eu comprei, né, meu amigo Fred, muito obrigado, meu amigo, pelos preços, pela, é que nem eu disse, você sempre foi um cara, muito gente boa, pra mim, né, só tenho a agradecer, a sua pessoa, por tudo, agradeço de coração, e ao meu amigo Tiago, né, porque também, peguei algumas coisas aí, com ele, e, pela força também, que ele me deu, pra poder, voltar, porque eu não estava, com condições, com muitas condições, mesmo, muito agradeço, aí demais, aí, ao vídeo, beleza galera, forte abraço, aí a todos, fiquem todos, com Deus, valeu, falou, fui, tem que ser com essa aqui, a daqui, tá meia, bichada, fui galera, é isso aí, valeu, escolha o seu destino, testa o seu poder, testa o seu poder, tchau, tchau, tchau,